Vamos ao Alto Paranaíba? Lá no Alto Paranaíba você vem acompanhando nos últimos dias, semanas e meses uma crescente em relação aos casos de violência na cidade. E nós hoje vamos detalhar alguns casos pra você, amiga amiga do Alto Paranaíba. E eu começo falando sobre um caso de grande repercussão no Brasil inteiro. Foi preso pela Polícia Civil lá de Patos de Minas o médico. Lembra dele? Lembra dele? Lembra? Esse médico é suspeito de matar a dentista Roberta Pacheco no ano de 2019. Tô lentindo. A prisão é preventiva após dois casos de quebradeira que ele teria cometido no mês passado no condomínio em que vive. Deixa eu chamar o nosso repórter Rafael Ribeiro pra trazer as informações ao vivo aqui no nosso Balan Geral, juntamente com o delegado, o doutor Mauro, que vai detalhar sobre o trabalho que foi feito pela polícia e entender o porquê desse pedido de prisão preventiva em relação ao médico. Qual é o argumento utilizado pela polícia para prender esse médico, claro, sabendo que ele é suspeito de ter praticado um homicídio contra a dentista. Rafael, todos os detalhes, fique à vontade. Muito obrigado aí por estar junto com a gente. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, um caso de bastante repercussão aqui na cidade de Patos de Minas desde o ano de 2019, quando toda a situação teria acontecido. Esse médico estava em um hotel no bairro Lagoa Grande no dia 4, quando essa dentista teria passado mal, foi levada para o hospital regional em estado grave. Naquela época, o médico não foi, não acompanhou o celular da moça, teria assumido e aí iniciou as investigações. No dia 17, ela acaba falecendo por causa de complicações. Dia 17 de março de 2019, complicações, falência múltipla de órgãos. No dia 18, a Polícia Civil, juntamente com a promotoria, decide expedir aí vários mandados para procurar a Justiça Judiciária para conseguir esses mandados de busca e apreensão e de prisão. Foram feitas operações na clínica dele, na casa dele e aprendidos diversos materiais. Esse homem foi preso temporariamente. Ficou ali por volta de um mês, porque no dia 20 de abril ele foi solto. Desde então, estava em liberdade provisória, ou seja, não poderia ter cometido nenhum tipo de crime. Mas aí teve um crime no escritório do próprio advogado, onde ele teria quebrado bastante coisa. Outro crime envolvendo uma namorada, depois de toda a repercussão do caso dele, um acidente de trânsito e as quebradeiras no apartamento por duas vezes. Agora, doutor, o senhor assume agora toda essa situação, porque na época era o doutor Érico Rodovalho responsável pelas investigações, mas esse mandado de prisão agora preventiva faz parte da delegação do senhor, dos profissionais da delegacia de polícia civil. Esse mandado é por qual motivo explica pra gente essa linha do tempo, as complicações que poderiam ter ocorrido após a soltura desse médico. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, então. Nós tomamos conhecimento desse mandado de prisão, que teria sido expedido pelo juiz local, imediatamente, fomos até a residência do autor, da pessoa que estava com esse mandado contra si, juntamente com a polícia militar, e lá fizemos a prisão dele. Ele não mostrou nenhum tipo de violência contra os policiais, foi encaminhado para a delegacia e depois encaminhado às barras da justiça, junto lá ao presídio da cidade. Agora, doutor, tem três artigos ali que ele volta a responder, agora preso preventivamente. Artigo 121, 33 e 217 do Código Penal Brasileiro, né? É, esses artigos constam no mandado de prisão que foi expedido pelo Poder Judiciário. São artigos 33, que seria tráfico de drogas. O artigo 217, parágrafo primeiro, que seria o estupro de vulnerável relacionado à pessoa que estaria numa situação que não conseguiria se defender. E também nós temos aí o crime de homicídio com uma qualificadora. Isso aí foi o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. A gente tem que fazer esse cumprimento, que foi feito através de um trabalho, como vem sempre acontecendo, com a Polícia Civil e a Polícia Militar no local, para prender esse indivíduo que estava com esse mandado em aberto e agora vai ter que responder esse procedimento preso na justiça. Doutor, nesse artigo 33, que é do tráfico de drogas, na época foram apreendidos diversos medicamentos que a polícia acreditava ser anabolizantes, sem autorização da Anvisa. E por isso entra nessa questão desse crime também, né? Pode ser considerado um tráfico de drogas, né? Bem, é um inquérito que já foi remetido ao Poder Judiciário já há algum tempo, já com os pedidos que foram feitos pelo delegado da área da época. E esse procedimento já se encontra como processo, né? Então, não temos mais aí a ingerência com relação aos outros trâmites que tiveram depois da investigação feita e muito bem feita pela equipe do doutor Érico Henrique Rodovalho, que fez essa investigação à época, vindo então a chegar a indiciar esse indivíduo por diversos crimes e agora já chegando numa outra fase dentro do processo. Doutor, com essa liberdade provisória, ele não poderia cometer nenhum tipo de crime. É um benefício que ele tinha recebido para responder o processo em liberdade. Também tem algumas regras dentro da liberdade provisória, né? É o que tudo indica, né? Ele pode ter descumprido alguma regra que foi imposta pelo Poder Judiciário a ele. E por conta desse descumprimento, o Poder Judiciário, vendo essa situação, veio a decretar com a justiça, que sempre vem buscando fazer e sempre busca e alcança, veio a decretar então a prisão preventiva do suspeito, vindo então ele agora a estar preso para responder esse processo agora, nessa condição, até que seja feita eventualmente qualquer outra decisão pelo Poder Judiciário. Doutor, muito obrigado pelas explicações. O advogado desse médico, Rafa, disse que vai pedir um habeas corpus para a liberdade dele, para que ele possa responder toda a situação em liberdade, até porque, de acordo com a família e até ele, o próprio advogado relatou que há cerca de uma semana, esse médico começou a fazer o tratamento psicológico e psiquiátrico, tomando remédios por causa dos surtos psicóticos que vem sofrendo aí, até desde o mês passado, incomodando vários vizinhos. Agora, o médico, desde o início do processo até agora, nega todas as acusações. É bom deixar claro a parte do médico que diz que não cometeu nenhum tipo de crime, ele nega todas as acusações e o advogado se diz surpreso por ter novamente um pedido de prisão, já que o inquérito está avançado, vamos dizer assim, o inquérito já foi finalizado, tem a parte do Poder Judiciário agora, então ele não vê o motivo pelo qual o Daniel seja preso nesse momento. A gente vai continuar acompanhando, é claro, ele tem o direito de resposta e verificando quais são os próximos passos a partir de agora, se ele vai ficar preso ou se o pedido de habeas corpus vai ser aceito pelo juiz aqui de Patos de Minas. Rafa? É, esses são os argumentos da defesa, né? Esses são os argumentos da defesa. O argumento da polícia é proteger a sociedade. E se vinha acontecendo desrespeito a algumas regras e principalmente situações onde poderia colocar em risco até a integridade de pessoas, a polícia falou, peraí, não é bem assim, essa prisão preventiva tem que acontecer, deixando claro muito isso. Agora, é importante nós voltarmos nesse caso do Daniel Tolentino, caso que a gente trouxe com todos os detalhes aqui no Balão Geral, envolvendo a morte da dentista Roberta, a demora, a demora da justiça para acontecer um julgamento em relação a esse caso. A demora para acontecer um julgamento, para termos aí uma decisão direta em relação a esse caso. Eu quero que continue com a gente, o doutor Luiz Mauro, sempre gentil, trazendo os detalhes, é porque ultimamente a delegacia de homicídio está tendo muito trabalho lá em Patos de Minas, é muito mesmo. E a gente vai falar agora de um outro caso, porque a polícia também concluiu um inquérito sobre o caso do pai e da filha, que foram esfaqueados em Patos de Minas. Lembra? Pai, filha, a mulher infelizmente morreu nesse ataque, lembra disso? E o homem que está preso vai responder por dois crimes de homicídio. Deixa eu voltar com o Rafael, o doutor Luiz Mauro, trazendo os detalhes dessa conclusão feita muito rapidamente pela polícia civil. Rafa. Exatamente, viu Rafa? Muito trabalho por aqui, vários inquéritos sendo finalizados pelo delegado responsável, que é o doutor Luiz Mauro Sampaio, toda a equipe dele engajada para tentar dar mais celeridade a esses processos, inclusive agora com esse inquérito que acaba de ser finalizado, desse homem de 56 anos que vai à casa do ex-cunhado, esfaqueia a filha desse cunhado que acabou morrendo, uma mulher que tinha problemas mentais, 48 anos, e depois esfaqueia o cunhado de 72 anos. Rapidamente o senhor já foi até o hospital, colheu ali o depoimento desse idoso que estava internado, e conseguiu já juntar toda a cena do crime, tudo o que aconteceu, e finalizar o inquérito. O que ele pode responder a partir de agora? Quais os crimes ele cometeu? E realmente, no inquérito ficou elucidado, que seria por causa de uma briga por dinheiro, herança, que ele não teria dinheiro? Explica o pessoal que está em casa. É, realmente, e infelizmente, nós temos aí um inquérito onde uma pessoa, uma jovem, veio a ter ceifado a sua vida por facadas, por conta de dinheiro, de discussões torpes dentro da família, vindo então agora esse indivíduo que cometeu esses fatos a responder por dois homicídios qualificados, um na forma tentada, um na forma consumada, sendo que as qualificadoras são qualificadoras até diferentes, nós temos uma qualificadora que é quando você ataca uma pessoa que tem problemas de saúde mental, então nós temos uma qualificadora muito forte sobre isso, temos também a qualificadora do ataque fez contra o senhor de mais idade, que também temos essa qualificadora através do estatuto do idoso, então tudo isso aí vai levar a uma pena que pode chegar aí a 30 anos de cadeia. Vamos relembrar como tudo aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando este homem de 56 anos vai à casa do ex-cunhado. Ele teve uma discussão anterior com esse ex-cunhado sobre questão de dinheiro, de valores relacionados a uma herança que estaria ali para ser deslocada para a família, ele vai até o local, a residência desse ex-cunhado, vai até esse local, entra com tranquilidade lá, cumprimenta o ex-cunhado, cumprimenta a menina, em determinado momento ele chega até a cozinha da casa, nesse momento que ele chega até a cozinha da casa, o cunhado pega aí uma cadeira para ele se sentar e nessa hora ele já saca, o autor saca de uma faca, a primeira faca, e desfere três facadas contra essa moça que vem aí a morrer no local. Imediatamente ele volta a atacar, se vira contra o ex-cunhado, que é um senhor de 82 anos de idade, e vai atrás dele, esse cunhado pega uma cadeira para se defender, mesmo assim ele recebe uma facada, essa faca, ela entra no tórax da vítima, desse senhor de 82 anos, a faca é quebrada dentro, né, no corpo da vítima, mas o autor tem lá uma segunda faca, saca dessa segunda faca, continua indo para cima da vítima, e a vítima consegue segurar a mão desse autor, e eles ficam então se contorcendo lá, para evitar que essa faca venha a cegar, a chegar a atingir novamente essa vítima. A vítima consegue segurar a faca até a chegada da polícia militar, a polícia militar é essa que efetua, se eu não me engano, um disparo de taser na vítima, no autor, e vindo então aí o autor, então, depois a ser contido pela polícia militar, e levado à delegacia. Imediatamente após isso, no dia seguinte, quando soubemos que a vítima, de 82 anos, estava aí com possibilidade de falar, já fomos até o local, através do Oitiva Virtual Móvel, que é a gravação em vídeo, dessas Oitivas, desse depoimento, colhemos o depoimento da vítima com uma requinte de detalhes, e depois disso aí, colhemos outros depoimentos de outras pessoas, seguindo então a essa linha, que já tinha se iniciado, mas essa linha de que a motivação foi por conta de dinheiro, e depois também a situação de que o autor não só queria matar essa filha da vítima, mas também a vítima e outros filhos. Ou seja, caso ele tivesse conseguido matar esse senhor de 82 anos, ele iria sair dali, iria buscar outros alvos, né, para que pudesse então consumar os seus atos criminosos, de matar a família inteira dessa vítima. Ele ameaçou, ou seja, a prisão dele é preventiva nesse primeiro momento, deve ficar preso até o julgamento, porque ele oferece risco para o restante da família, né? Exatamente, temos aí um risco claro, né, contra a ordem pública, a possibilidade dele vir a interferir no próprio processo, né, nas testemunhas que venham aí, acolher o depoimento, até atacar novamente aquelas pessoas que ele não conseguiu, ou finalizar com aquela que ele já fez, aquela primeira facada. Então, tudo isso aí, eu acredito na sensibilidade sempre do Poder Judiciário, que já vem fazendo isso aí de uma forma muito normal, sempre na justiça que é feita, e a gente tem que só agradecer a população, sempre passar as informações, e no caso da Polícia Civil, agradecer a atuação do doutor Jean-Pierre, nosso chefe de departamento, doutor Flávio, nosso delegado regional, que não medem esforço para que a Delegacia de Homicídios tenha realmente, consiga fazer tanto esses delitos novos, né, que vêm acontecendo, infelizmente, mas também se busque a delitos antigos, que muitas vezes, aparentemente, venham a ser cogitados, que estão parados, mas estão sempre sendo remexidos, para que a gente possa conseguir as autorias e chegar realmente a passar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Obrigado, doutor, pelos detalhes. Olha, lembrando que esse homem que foi preso, ele achou que tinha direito a uma parte, na verdade, da herança da mulher dele, e que era casada com essa vítima de 72 anos, o que não tinha, viu? Rafa, volto com você para os estúdios. Tá aí, doutor Luiz Mauro junto com a gente, trabalho que foi rápido feito pela polícia, e um trabalho importante da polícia militar, que a gente também tem que exaltar aqui, explicar para vocês. Hoje eu estou prolongando um pouquinho essa entrevista com o doutor Luiz Mauro, porque são vários os casos, e tem mais um. A polícia lá de Patos de Minas também concluiu um caso lá de 2017, um inquérito sobre a morte de um homem de 47 anos. Ele teria atrás, ele foi atrás, de pessoas que teriam assaltado ele. Vamos entender esse trabalho de conclusão depois de tanto tempo aí feito pela polícia civil, nessa conclusão feita pelo doutor Luiz Mauro. Por favor. Pois é, Rafa, vamos finalizar então a série de inquéritos apurados, inclusive com esse crime de 2017, aonde essa vítima de 47 anos foi atrás dessas pessoas e acabou morrendo. Explica como foi o crime e como vocês entenderam para a finalização desse inquérito. Bem, um processo, um inquérito antigo, 2017, mas que não estava parado, né? Nós, após assumirmos também a delegacia de homicídios, continuamos as investigações, colhemos outros depoimentos, buscamos dados, elementos necessários e por conta desse trabalho incessante de todos os investigadores da polícia civil que trabalham na delegacia de crimes contra a vida, nós conseguimos finalizá-los na data de ontem, vindo então a indiciar esse indivíduo que se utilizou até do menor para matar essa vítima que estava lá naquela residência com o intuito de tentar reaver esses objetos que tinham sido vítima em data anterior de um assalto. Esse autor, então, ele foi indiciado por crime de homicídio qualificado, bem como pelo crime de corrupção de menores. Muito bom. Doutor, muito obrigado por essas explicações, por ter detalhado o tempo do senhor aqui para estar explicando caso por caso. E olha, Rafa, são casos aqui que impactam toda a cidade de Patos de Minas e que estão sendo finalizados e outros casos ainda em apuração. a gente vai trazendo aqui todos os dias na tela do Balanço Geral, explicando detalhadamente sobre o que acontece, esses crimes que acabam acontecendo, mas a polícia que acaba investigando muito rapidamente e entregando para a sociedade uma resposta, Rafael. Exatamente, esse é o intuito, esse é o principal objetivo. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Obrigado, Rafa, obrigado, doutor Luiz Mauro, ao vivo junto com a gente.